de segunda a sexta, onze da manhã na TVCHD, você fica muito bem informado no TVC agora. Tudo o que foi e o que será notícia em Três Lagoas, no programa oficial do seu almoço. Apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Casa das cores, casa com você. NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Pharma, sinônimo de economia e qualidade. Sim, para vencer esse inimigo invisível, é importante estar bem informado. Por isso, diariamente, profissionais da imprensa estão na linha de frente, para garantir sempre a informação mais correta e a cobertura mais completa, para que você fique sabendo com segurança o que de fato está acontecendo. Faça a sua parte. Vamos juntos vencer o coronavírus. Uma campanha aberta. tudo que será notícia em Três Lagoas, você fica sabendo primeiro no RCN Notícias com Ana Cristina Santos. E a gente se encontra de segunda a sexta-feira, a partir das seis e meia da manhã, aqui pela futura FM, pela TVC HD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, rua João Carrato, mil e quarenta. Conhecimento a mais? Nunca é demais. TVC Educação, canal 13.2. Faça a busca de canais em sua TV e descubra educação e conhecimento ao alcance de todos no canal 13.2. TVC Educação, uma iniciativa Grupo RCN. Juntos, a gente faz a diferença. Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em morar ou passar suas horas de lazer? Lindo, perto da natureza e com uma infraestrutura de qualidade? Este lugar existe, loteamento Dom Jaime, lote de ranchos às margens do Rio Sucuriú com praia proativa e arborizado. Possui infraestrutura completa para água, energia elétrica, asfalto e saneamento básico. O loteamento Dom Jaime fica a dez minutos do Shopping Três Lagoas e oitocentos metros do acesso ao BR-158. Pronto para construir para quem deseja privacidade e ambiente familiar. Um lugar pra você aproveitar os bons momentos da vida. Loteamento Dom Jaime, construa sua felicidade aqui. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 22 de agosto, o RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Calor volta aos poucos e temperatura pode chegar aos 32 graus nesta segunda-feira. A semana começa com mais de 100 oportunidades de emprego na casa do trabalhador e dois acidentes de trânsito com vítimas são registrados na rua Egídio Tomé, no bairro Vila Alegre. Decisão proíbe reeleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas. O governo abre licitação para privatização de rodovias na região leste do estado. Em seis meses, CRAS realizou cerca de 500 atendimentos às mulheres vítimas de violência doméstica. O Centro Juvenil Jesus Adolescente, em parceria com a Suzano, lançam nesta segunda-feira o projeto Profissional Conexão, com o objetivo de recolocar os profissionais no mercado de trabalho. E projeto garante à gestante o direito de entregar o bebê para adoção. Agosto Dourado incentiva e orienta as mães sobre amamentação. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Rodrigo Lucas. Rodrigo Lucas, seu destaque presta segunda-feira. Bom dia para você. Olá, Ana. Bom dia a você. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse grave acidente. Na verdade, esses dois graves acidentes que aconteceram aqui na Egídio Tomé. Já já todos os detalhes, inclusive um dos motoristas foi encaminhado ao hospital em estado gravíssimo. Já já os detalhes. Combinado, Rodrigo. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente inicia a semana falando sobre geração de empregos, o mercado mais aquecido no setor do comércio e de serviços aqui em Traslagos e em todo o Mato Grosso do Sul. Reportagem completa daqui a pouquinho no RCN Notícias de hoje. Tá certo, Tati. Vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Bom dia, Ana. Bom dia a todos. Olha só, Ana. Dia 18 de setembro acontece uma prova de mountain bike tanto para os ciclistas mais experientes como também para os iniciantes. então daqui a pouco todos os detalhes. Daqui a pouquinho toda a nossa equipe participando, trazendo informações aqui no RCN Notícias 6 e 36. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta segunda-feira em Três Lagoas e em toda a região. Nesta segunda-feira a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas a temperatura mínima é de 16 graus e a máxima de 28 graus. Em Paranaíba a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Tabuado a mínima é de 14 graus e a máxima de 22 graus. Em Inocência a mínima é de 10 graus e a máxima de 17 graus. Em Água Clara a mínima é de 10 graus e a máxima de 18 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de segunda-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. É, segundo, né? E 15 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas, umidade relativa do ar em 69%, mas tudo indica que vai subir, né, Ana? Exatamente. Acabou o frio. Acabou o friozinho. O friozinho está indo embora, viu, gente? O frio agora é só do ar-condicionado. É, para quem estava reclamando do frio já, muita gente já estava reclamando do friozinho. É verdade. O friozinho que durou uma semana aqui em Três Lagoas, caiu as temperaturas, a chuvinha veio, mas a chuvinha boa, né? Melhorou bastante a questão da poeira. Mas, gente, o calor vai voltar a partir desta semana, viu? Do jeito que é tradicional. Exatamente. As temperaturas voltam a subir a partir de hoje, tá, gente? Os termômetros já chegam aí aos 27 graus em algumas cidades. Aqui em Três Lagoas, a máxima deve chegar aos 32 graus. De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, tudo indica que essa frente fria e registrada na última semana, com baixas temperaturas, foi a última frente fria do inverno 2022, tá? De acordo com o meteorologista, pelos próximos 10 dias, não há previsão de chuva para Três Lagoas, para Campo Grande, enfim, para o Mato Grosso do Sul, nem de frio para as próximas semanas, tá, gente? Então, não tem previsão de chuva para os próximos dias. A partir desta segunda-feira, as temperaturas voltam a se elevar aqui em Mato Grosso do Sul. A máxima hoje para Três Lagoas pode chegar aos 32 graus. As madrugadas ainda serão frias, viu, gente? Como agora, ainda tá um friozinho pela manhã, mas ao longo do dia a temperatura volta a subir e pode registrar máxima de mais de 30 graus. É o calor, Mato Grosso, pra quem já estava com saudade do calor, gente, tá? Então, a partir desta segunda, o calor volta a reinar aqui em Mato Grosso do Sul. Agora são 6h39, 6h39min. Vamos agora falando sobre acidentes de trânsito. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas, às 6h39min, 6h39min, porque ontem, gente, dois acidentes de trânsito foram registrados na mesma rua, Rodrigo Lucas. Bom dia pra você. Pois é, Ana, infelizmente, na verdade, bom dia a você, bom dia a todos que acompanham a RCN Notícias, infelizmente, mais dois acidentes registrados aqui na cidade de Três Lagoas, né? Conta aí da imprudência desses motoristas que estão bebendo, dirigindo e acabam ocasionando esses acidentes. Nós estamos aqui na Egílio Tomé, como você pode ver, esta é uma das principais avenidas aqui da cidade de Três Lagoas, próximo aqui ao Cinturão Verde, né? E ontem, dois acidentes registrados nesse mesmo local. A polícia militar compareceu aqui pra atender a um acidente de trânsito, primeiro envolvendo uma motocicleta. O motociclista foi socorrido no local, ele foi encaminhado ao hospital com ferimentos expostos na perna e também cortes na cabeça e o condutor do veículo envolvido nessa batida, ele disse aos policiais que ele estava trafegando aqui na Egídio, sentido ao bairro, quando a motocicleta bateu de frente com o carro e pra tentar evitar essa colisão, Ana, ele freou e foi atingido por um outro veículo que vinha logo atrás. Foi realizado o teste do bafômetro nos dois motoristas, um dele deu resultado positivo pra bebidas, né? Os veículos foram liberados e a motocicleta foi conduzida então ao pátio do Detran. O motorista que deu positivo pra bebida, ele foi conduzido pra delegacia e isso envolvendo um veículo e uma motocicleta. No mesmo local, a polícia foi acionado horas depois, horas não, né? Minutos depois, pra atender um outro acidente. De acordo com informações da PM, um caminhão guincho, ele veio aqui até esse local pra atender o chamado de outro motorista, quando um veículo teria batido de frente com o caminhão, que é esta Saveiro que você vai vendo. Olha só as imagens, imagens impressionantes. A frente do veículo ficou totalmente destruída, só pra você ver, Ana e você que acompanha a gente pela TVC, a magnitude desta batida. O condutor dessa Saveiro foi encaminhado ao hospital em estado grave pelo SAMU, ele teve fratura na cervical, luxação no quadril e também hemorragia. E essa avenida aqui onde nós estamos, que é Egídio, né? Próximo aqui ao bairro Jupiá, chegando aqui no Jupiá, Cinturão Verde, é uma rodovia, é uma avenida onde passa muitos veículos, onde o tráfico de veículos, ele é muito grande e começa já uma movimentação muito grande agora pela manhã, né? E ontem à noite, por conta de festas, essas coisas a mais aqui na cidade de Três Lagoas, né? A movimentação aqui foi muito grande e infelizmente esses dois acidentes, um seguido do outro registrado aqui em Três Lagoas. Por isso que a gente fala sempre, né? A gente pede pra que os motoristas tomem muito cuidado, pra que os motoristas tenham prudência, né? Pra que respeitem os limites de velocidade, pra que utilizem o cinto de segurança, né? Mas tem muitos motoristas que ainda, né? Acabam bebendo, ingerindo bebida alcoólica e dirigindo como foi o caso no primeiro acidente, né? Desse veículo que vinha logo atrás, desse veículo que se envolveu com a motocicleta. Infelizmente, esse segundo veículo que acabou batendo aí na frente desse guincho e o motorista foi encaminhado ao hospital, então, em estado grave. Nós estamos registrando muitos acidentes de trânsito aqui na cidade de Três Lagoas. Pedimos mais uma vez pra que os motoristas que acompanham a gente, principalmente em horário de pico, né? Horário aí das seis, horário agora logo pela manhã, pra que tomem muito cuidado, a prudência, né? Respeitem o limite de velocidade, utilizem o cinto de segurança pra que você não possa ser a próxima vítima. Infelizmente, nesse caso aqui, essa caminhonete que nós mostramos há poucos instantes, deu perca total, né? Deu PT, não tem mais o que fazer. E o motorista, ele foi encaminhado, então, ao hospital pela equipe do SAMU em estado grave. Ana, eu volto com você aos estúdios. Obrigada, Rodrigo. O problema aí, né? Na rua de Ditomé, nesse horário da noite, são as pessoas que voltam do bairro Jupiá, né? As pessoas passam a tarde lá no Jupiá, ingerindo bebida alcoólica na hora da volta e, infelizmente, tem aqueles motoristas que não têm responsabilidade, que não têm cautela. É onde acontecem esses acidentes de trânsito. A gente viu aí uma saveira rebaixada, isso dificulta, inclusive, o trânsito no local e aí vem um veículo, acaba batendo, gente. Então, tem que ter muita cautela. A polícia militar, inclusive, de trânsito precisa intensificar aí o trânsito, a fiscalização nessa região da cidade, principalmente aos finais de semana. A gente já falou de tumultos aqui na prainha de Jupiá, mas é sempre importante ter viaturas, ter policiais no retorno dessas pessoas. Esse horário aí por volta das 19, 18, 20 horas é complicado na rua de Ditomé, onde os acidentes de trânsito acontecem. Olha só, dois acidentes de trânsito no mesmo local e um dos motoristas teria ingerido bebida alcoólica. Ainda bem que, claro, apesar da gravidade, uma pessoa está no hospital, mas ninguém morreu. Seis horas e 44 minutos agora, seis e 44. Por falar em rodovias, gente, o governo do estado abriu licitação para privatização, para licitação de concessão dos serviços públicos de recuperação, operação, manutenção, conservação e implantação de melhorias, além da ampliação da capacidade do sistema rodoviário da MS 112, esta rodovia que liga a Inocência, Três Lagoas da Inocência, que dá acesso para a Inocência e também trechos da BR-158 e 436, rodovias que abrangem os municípios aqui na região leste de Mato Grosso do Sul. O projeto de concessão prevê investimentos, além da implantação de seis pedágios. A licitação será na modalidade de concorrência pública pelos critérios de maior oferta de ortoga. Os envelopes serão abertos no dia 14 de novembro. O valor do contrato é estimado em mais de R$ 3,44 bilhões, com prazo de concessão de 30 anos na prestação dos serviços públicos. As rodovias que serão concedidas à iniciativa privada abrangem os municípios de Cacilândia, Paranaíba, Aparecida do Tabuado, Inocência, Selvira e Três Lagoas e beneficiará uma população de 230 mil habitantes. A região atendida tem como atividade econômicas, agropecuária, a civicultura, indústrias frigoríficas, celulose e açúcar. De acordo com o governo do estado, essa é uma importante rota de escoamento da produção agropecuária e da produção de celulose, visto aí o crescimento, a expansão inclusive do plantio de florestas para abastecer as indústrias de celulose da região. Então vai beneficiar também um setor industrial promissor da região, além de toda a região da Costa Leste. Então o governo do estado abriu licitação para privatizar, para conceder a iniciativa privada, essas rodovias aqui na região Leste do estado, abrangendo municípios aqui de Três Lagoas, Inocência, Paranaíba, Cacilândia, Aparecida do Tabuado, são as cidades, as regiões que vão ser contempladas aí com esta concessão. Então na verdade vai haver praças de pedágio, gente, vai ter pedágio nessas rodovias, inclusive na MS 112, que é muito utilizada por produtores rurais aqui de Três Lagoas, tem muito transporte de eucalipto nessas rodovias, justamente por conta disso, da quantidade de carretas que tem trafegado nessas rodovias, é que o governo do estado abriu licitação para contratar essa empresa que vai ficar responsável pela manutenção, pela conservação dessas rodovias. Em contrapartida, apesar desses investimentos, os condutores terão que pagar é pedágio, né? Vai haver praças de pedágio nessas rodovias. Agora são 6h47, 6h47min. Gente, no último sábado foi realizado aqui em Três Lagoas, né? O dia do mamaço, aconteceu o mamaço aqui em Três Lagoas, uma campanha que faz parte do agosto dourado e tem como objetivo sensibilizar aí sobre a importância da amamentação. A gente acompanha um pouco mais agora sobre esse assunto na reportagem do Israel Espíndola. Gabriela está gestante do Antony. Como mãe de primeira viagem, é normal que ela tenha vários receios e dúvidas, principalmente quando o assunto é a amamentação. Preparada, preparada não. Tenho um pouco de receio ainda. Estou bastante ansiosa para ver como que é essa parte agora. Sobre rachamento, né? Sobre qual posição dá para o bebê. E várias outras também. E para ajudar a Gabriela e outras mães de primeira gestação, é que existe a campanha nacional Agosto Dourado, que incentiva a mãe a fazer a amamentação. O Agosto Dourado tem como principal objetivo da campanha sensibilizar para a importância da amamentação, para que ela seja reconhecida como fundamental para o desenvolvimento infantil. Como explica a enfermeira e consultora de amamentação, Gisele Ramos. Incentivar, fortalecer, apoiar as mães com relação à amamentação. A sociedade precisa entender um pouquinho mais sobre a amamentação, que não é um ato instintivo. Então, esse é um evento que acontece nacionalmente. Então, é importante que a gente leve essas informações a toda a sociedade. Mesmo com várias campanhas publicitárias dizendo que o leite materno é o principal alimento para o bebê, a enfermeira obstetra Gisele ressalta que em pleno 2022, ainda falta informação para as mães de primeira viagem. A busca, né? Então, a amamentação, muitas pessoas acham que é extintivo, porque nós somos mamíferos. Mas não é bem assim que acontece na prática. Então, chega um bebê, principalmente as mães de primeira viagem, as complicações, as dificuldades vão ser instaladas ali. E se ela não estiver preparada, se ela não buscou informação ainda durante a gestação e também no pós-parto, se ela não buscou um apoio de profissional, de uma consultora, essa amamentação está ali em perigo, né? Ou até de acontecer um desmame precoce. Então, eu sempre falo que a amamentação é a chave do sucesso sempre. Se informar, deixar os mitos, né? A nossa cultura no Brasil vem muito cheia de mito, de medo, né? Então, a amamentação, ela não precisa ser dolorosa, ela não precisa ser sofrida. E a informação é a chave para esse sucesso. Amamentar os bebês imediatamente após o nascimento pode reduzir a mortalidade neonatal. Além de ser tão importante para o bebê quanto para a mãe, pois auxilia nas contrações uterinas, diminuindo o risco de hemorragia e, além das questões de saúde, a amamentação fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. É padrão ouro, é por isso que nós chamamos, né? Golden year, primeira hora de vida daquele bebê. Aquele bebê precisa estar assim que ele nascer no colo da mãe, sendo amamentado. O leite materno é o principal alimento exclusivo até os seis meses e, após os seis meses, até um ano, segundo a OMS, é o principal alimento também. Mesmo com a introdução alimentar, até um aninho de vida, esse bebê vai ter o leite materno como principal alimento. É padrão ouro, é o melhor alimento que nós temos, né? Para o bebê, para essa criança. Não tem o que se discutir. É a primeira vacina do bebê. A Larissa passou por alguns problemas no início da amamentação, mas foi superado com auxílio da consultora. E hoje, a Maria Alice esbanja a saúde. Olha, de primeira não deu. Ela fez a pegada errada, um peito meu ficou machucado. Aí, até então, eu chamei a Gi para uma consultoria. Foi complicado de primeira, mas agora está tudo tranquilo, está tudo em paz. Graças a Deus, ela mama super bem. A Ellen e o Davi resume bem esse gesto tão sublime entre mãe e filho. Para mim, é um momento de conexão, que é algo maravilhoso. Quando a criança está agitada, é uma coisa que acalma. Quando a mãe está agitada, é uma coisa que nos acalma. É algo, para mim, maravilhoso. É um sonho. E é um sonho que eu estou realizando. Para mim, não tem explicação. É algo muito importante, tanto para mim, quanto para ele. A amamentação é fundamental, né, gente? O leite materno é muito importante para as crianças. Agora são 6h52, 6h52, a gente vai falando agora de uma decisão da Justiça, gente, que proíbe a reeleição da atual mesa diretora da Câmara, né? Vocês sabem que há alguns anos já a Câmara de Vereadores de Três Lagoas vem adotando essa prática de fazer a antecipação da eleição da mesa diretora? Pois é, a decisão da juíza da Vara de Fazenda e Registros Públicos aqui de Três Lagoas, Aline Beatriz de Oliveira Lacerda, ela anula a eleição da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas para o BN 2023-2024. A eleição consecutiva que reconduziria os atuais integrantes da mesa diretora para o mesmo cargo ocorreu em março do ano passado. A decisão liminar decorre de uma ação civil pública movida pelos vereadores Paulo Verão e Sayuri Baez que pediram a anulação da sessão que antecipou a eleição da mesa diretora. De acordo com a decisão liminar, a Constituição Federal veda a recondução imediata dos integrantes dos órgãos de direção parlamentares. Além disso, de acordo com a sentença, observa-se a desproporcionalidade na formação das comissões permanentes ou da mesa diretora da Câmara de Vereadores de Três Lagoas, pois do total de 17 componentes, nota-se a ausência de vereadores, o que contraria o artigo 58 da Constituição Federal. Abre aspas, diz a decisão da Justiça. Declaro inconstitucional a emenda à lei orgânica de número 17 de 2 de agosto de 2022 e decreto a nulidade da sessão da Câmara Municipal realizada no dia 15 de março de 2021 que deliberou sobre a eleição para o preenchimento dos cargos da mesa diretora e das comissões permanentes da Câmara Municipal para o bienio 2023-2024, a fim de que seja estabelecido pela Câmara Municipal o prazo para a realização de nova eleição para o preenchimento dos respectivos cargos e posse dos eleitos, observada a regra contida no inciso 4º do artigo 57 da Constituição Federal, bem como a proporcionalidade partidária, diz a decisão da Justiça. O diretor da Câmara de Vereadores, o André Ribeiro, informou que a mesa diretora vai recorrer da decisão, já que existe jurisprudência que permite uma reeleição. Esta é a opinião do diretor-geral da Câmara de Vereadores. Então, uma decisão da Justiça da semana passada cancelou, anulou a sessão que reelegeu a atual mesa diretora para o bienio 2024-2025. Desde a gestão do Jorginho Dugas, vem se adotando esta prática de reeleger o presidente, enfim, a mesa diretora com antecedência, porque a eleição acontece a cada dois anos, quando a mesa diretora é eleita, ela fica por dois anos, e aqui em Três Lagos, desde a gestão do Jorginho Dugas, tem se adotado essa prática de fazer a eleição com antecedência. O Jorginho foi reeleito, o André Bittencourt também, na gestão do André Bittencourt, ele foi eleito pela primeira vez presidente, depois teve a reeleição, e agora na gestão do doutor Cassiano Maia também. Ele foi eleito, a atual mesa diretora foi eleita, e já houve a reeleição com antecedência. A justiça entende que isso é inconstitucional, que a Constituição Federal não permite que sejam reconduzidos os mesmos integrantes para os mesmos cargos, teria que haver uma mudança, e a justiça entende que não pode haver reeleição. Por outro lado, a Câmara de Vereadores disse que vai recorrer à decisão, porque já existe jurisprudência que garante, sim, a reeleição. O André Ribeiro se trouxe como exemplo, inclusive, a reeleição da presidência da Câmara de Vereadores de Campo Grande, já teve recondução do cargo de vereadores, enfim. Então, eles vão recorrer dessa decisão, estão confiantes de que vão ganhar na justiça e vão permanecer com a atual mesa diretora da Câmara para o próximo bienio. Agora são seis e cinquenta e sete, seis horas e cinquenta e sete minutos. A gente vai falando agora sobre economia, sobre o comércio, sobre vendas, gente. Porque o comércio, de um modo geral, em Mato Grosso do Sul, e o setor de serviços estão impulsionados aqui no nosso estado, gente. Teve um aumento, inclusive, no consumo e também na geração de empregos. Vamos entender um pouco melhor na reportagem da Tati Simon. O ânimo do varejo aumentou em Mato Grosso do Sul devido ao crescimento gerado no setor de serviço e no comércio no período de um ano. Conforme os dados apontados por pesquisas mensais do IBGE, o estado apresenta indicadores melhores do que as médias nacionais. Em Três Lagoas, os setores do comércio e dos serviços apresentam resultados que comprovam esse crescimento. A exemplo, a empresária Isabela Dias, que abriu uma academia de crossfit em maio deste ano. Depois, agora que passou a pandemia, o pessoal está procurando. Eles viram a importância de buscar uma atividade física, de se manter saudável. E aumentou bastante o número de pessoas. A maioria dos meus alunos aqui são alunos que nunca fizeram nada. São pessoas que estão vindo de quadros de sedentarismo, que não faziam nada mesmo e estão buscando uma mudança na vida delas. Em Três Lagoas, o comércio e o setor de serviços também estão bastante aquecidos. É que com o aumento da demanda de consumidores interessados em gastar, tanto no comércio quanto nos serviços, há, por outro lado, a maior geração de empregos. E isso já é comprovado por números do levantamento do Caged. De acordo com o Cadastro Geral de Empregos, No primeiro semestre, Três Lagoas teve um saldo positivo no setor de serviços. O número de admissões foi de 4.944, enquanto o de demissões, 4.118. Um resultado positivo de 826 vagas de empregos a mais. Já no comércio, o resultado positivo foi um pouco mais discreto. O setor promoveu 2.551 admissões, enquanto o número de demissões ficou no patamar de 2.340. Um saldo positivo de 211 postos de trabalho a mais. O setor que a Isabela escolheu empreender é um dos mais aquecidos nos últimos meses. Após a pandemia, os moradores voltaram a se interessar por atividade física e pela saúde. Com o aumento de clientes, a consequência é a geração de empregos. Tenho sim, tenho uma expectativa. Eu acredito que sempre o segundo semestre começa a melhorar um pouco as coisas. Não só aqui na área da academia, mas em todos os comércios. No primeiro, o pessoal está muito pagando conta. Começo de ano, o pessoal ainda viaja muito. Aí está voltando de viagem. Aí ficou frio, então junta tudo isso. Esse ano fez bastante frio, então para o meu negócio atinge um pouco. E eu acredito que agora, conforme vai começar a voltar o calor, vai voltando, vai melhorando. Segundo a pesquisa mensal de serviços, Mato Grosso do Sul teve alta de 2,75% no índice de volume de serviços na comparação com o mês anterior. No comparativo entre os meses de junho de 2021 e deste ano, a receita aumentou 23%. E o volume de serviços cresceu mais de 12%. Já de acordo com a pesquisa mensal de comércio, os indicadores foram mais acanhados para o sexto mês do ano. O volume nominal de vendas subiu 0,4%, enquanto o volume de vendas caiu 0,8% de maio para junho. Essa foi a primeira queda depois de quatro altas consecutivas. Sete horas em ponto agora, sete em ponto. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Bom dia para todos que já estão interagindo com a gente, mandando recadinho. Muito obrigada a todos vocês pela participação. Quero agradecer aqui a audiência da Lúcia Rodrigues, da Joselene Braga, Francinete Lima está em Cianorte, no Paraná. Obrigada pela audiência. O Roberto Oliveira também na sintonia. O César Moreira também está aqui comigo. A Maria Cícera da Silva. O Remake também na audiência. O Gilson Botaro. O Mário Ferreira Medeiros. Rodinei Gaspar. Wanderlei Rodrigues. A Dina Alves também na audiência. A Nilza Tobias. O Wanderlei Rodrigues. O Sidmar Gomes também na audiência. Veridiana Pereira. O Carlos Leandro também está aqui comigo. José Andréia da Silva. A Dina Andrade. O Asenuir Cassiano. Obrigada pela audiência. O Wanderlei inclusive está falando do acidente que teve na rua Egito Tomé. A gente falou agora no início do jornal. Ele está dizendo que a moto está lá no pátio do Detran. Pois é, né, Wanderlei? Que acidente, né? Que situação, enfim. As pessoas têm que ter mais cautela no trânsito, né? Obrigada pela audiência. A Selma Carneiros também na audiência, né, Selma? Obrigada pela audiência aqui no bairro Vila Nova. Ela desejando uma semana abençoada para todos. Que assim seja, viu, Selma? A Maria Borges também na audiência. Muito obrigada. A Cristina Rodrigues. A Cris Oliveira Simões. Cris, obrigada pela audiência. Uma ótima semana para você e para toda a família. A Keila Marques Siqueira também na audiência. O Sandro César. A Viviane Santos também na audiência. Muito obrigada. O Marcelo Capiramed. Bom dia, obrigada. Ele está dizendo que está indo para Campo Grande para participar do curso sobre a mosca da carambola, né? Ele disse que isso é o Iagro, uma ação em defesa vegetal de Mato Grosso do Sul pela defesa vegetal. Obrigada, viu? Bom curso para você, Marcelo. A Leonora Marques também na audiência. A Edilene Veríssimo. A Gorete Delpreto também. A Jéssica Arruda. A Regina Benedita. A Regina Maria. A Sônia Mariano. Uma ótima semana para você também, viu, Sônia? A Fátima Carvalho também está na audiência. Muito obrigada a todos vocês que estão mandando recadinho para a gente. pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e TVC, por onde você acompanha o nosso jornal. Lembrando que você pode participar com a gente também pelo WhatsApp da Cultura, que é o 999840163. Eu quero agradecer a audiência da Eva Cristina. Já mandou recadinho para a gente, né? A Eva Dourados, na verdade, está lá na Estância Cristina, em Castilho, acompanhando o nosso jornal todos os dias, né, Eva? Obrigada pela audiência. A Maria Helena também na sintonia. Aparecido Jesus. O Ricardo Luiz. Obrigada, viu, Luiz? Ele diz, olha, bom dia, Ana. Bom dia, ouvintes. As melhorias das estradas no Estado se faz necessário. Agora, privatização com praças de pedágio, mais uma vez, ficará para conta da população. É o Ricardo Luiz, da Quinta da Lagoa. Ana, o combustível abaixou e os preços altos no leite e alimentação continuam o mesmo que fazermos. Ô, Ricardo, eu gostaria de ter essa resposta também, viu, meu querido? Porque realmente, né, houve uma redução no álcool, na gasolina, no próprio diesel e, infelizmente, os produtos continuam altos. Leite está um absurdo. Quais R$ 8,00 uma caixinha de leite? Eu pergunto. E a mãe que precisa da leite para o teu filho, que o filho precisa tomar leite todos os dias, né? Cada dia é mais difícil para se alimentar adequadamente, né, Ricardo? A Maria Helena também na audiência, no Jardim Atenas. Muito obrigada. O Aparecido Jesus também na audiência, né? Ele diz, olha, Ana, bom dia. Teve um acidente também no bairro Vila Aro, perto da Mademinas, né? Um carro-estrada bateu na árvore. Olha só, deu perda total. Foi no domingo de madrugada. Obrigada, viu, Aparecido, pela tua participação, pela tua informação aí, ó. Mais um acidente de trânsito também. O que acontece com esses motoristas, né, gente? Meu Deus, tem que ter mais cautela. A Leia Santana também na audiência mandou recadinho aqui para a gente, através do WhatsApp da Cultura e TVC. A Margarete Lopes também, né, Margarete? Obrigada. Ela diz, olha, bom dia. Acabou a festa, acabou a chuva e acabou o frio. Aí ela está dizendo muita imprudência em relação aos acidentes de trânsito que a gente falou na rua Egídio de Tomé ontem. Dois acidentes de trânsito lá na rua Egídio de Tomé, no mesmo local. O Jurandir Ribeiro também na audiência, né, Jurandir? Obrigada. Uma ótima semana para todos nós. Que seja uma semana maravilhosa. A Lu da Fazenda Cássia também na audiência, né, Lu? Bom dia. Muito obrigada, viu, minha querida, pela tua audiência, pela companhia de águia. E aqui no RCN Notícias. A Eva Cristina está dizendo, né, ela está desejando uma semana abençoada para todos. Obrigada, viu, Eva, pelo teu carinho, pela tua participação. O João do assentamento Timboré também na audiência. Obrigada, viu, João, pela sintonia. Fica lá em Andradina, né, o assentamento Timboré. Um abraço para todos de Andradina também na audiência aqui do RCN Notícias. 7 e 6, Antônio Luiz, segunda-feira. Mais uma semana começando. É a hora da gente falar da promoção Piques Verde Amarelo, porque toda semana tem ouvinte, tem telespectador ganhando aí 500 reais ao participar da nossa promoção, né? Exatamente, Ana. Ó, só não ganha se você não participar. E não tem jeito mesmo, né? É igual aquela historinha, né, do cara que pedia um milagre para o santo, né? Queria ganhar na loteria e o santo falou, então joga, joga. Você não como vai ganhar, né? Tem jeito, tem que participar, né? Tem que participar. Quer ganhar no Piques Verde Amarelo? Então faça o seguinte, participa comprando nas empresas que estão fazendo parte do Piques Verde Amarelo. Você ganha, ganha também um vendedor, ganha também você participando aqui pelo 999840163 e manda o seu alô, manda o seu bom dia, manda a sua interação e você vai receber um link. Com esse link você preenche o cadastro, vão perguntar ali uma senha. A senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas. Pronto, já está feito o seu cadastro, é só aguardar daí. Todo final do programa a gente faz uma pré-seleção, um pré-sorteio para sexta-feira. Então fica torcendo aí, faça o seu cadastro e aguarda. R$ 500,00, né? Ó, as empresas que estão participando, é Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algas, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, Sol Imóveis, Ótica, Bambu Brasil, Auto Peças Mercenova, Refrigaz, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica Três e Três Lagoas Solar. Participe, é o Pix Verde Amarelo. Lembrando que você vai receber um outro link também, que é do agosto, Agosto dos Pais. É, tem presente também durante todo esse mês para você. Esse não tem senha não, é só participar. Só participar, é, são dois links, gente, você manda um oi, um bom dia aqui para o WhatsApp da Cultura, 999840163, você vai receber um link, dois links, né, um para participar da promoção Agosto dos Pais, são vários presentes que serão sorteados nesse mês de agosto, em comemoração ao Dia dos Pais, e o link da promoção Pix Verde Amarelo, que você vai preencher com o teu nome, a data de nascimento, vai colocar a senha, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas, e você vai estar concorrendo a 500 reais toda sexta-feira. Bora participar, gente? Quem sabe você poderá ganhar 500 reais na próxima sexta-feira, toda sexta, ao meio-dia, no programa TVC. Agora acontece o sorteio ao vivo, viu, gente, pela TVC, com transmissão pela Band FM. Eu quero agradecer aqui também a audiência da Silvia lá do Novo Oeste. Muito obrigada, viu, Silva, pela audiência, a Sueli Bazé também, desejando um ótimo dia pra gente. Obrigada, viu, Sueli, pela tua participação, pela audiência. Também quem mandou recadinho pra gente aqui é o Benedito do bairro Jardim das Américas, também, na audiência. Muito obrigada, viu, gente, pelo carinho de vocês. A Elizabeth também, do Santos, desejando um bom dia pra todos. Quero agradecer aqui a audiência também do Gilberto Fagundes, o Gilberto que trabalha aqui com a gente, né, Gilberto, obrigada pela audiência. O Gibinha, como é mais conhecido, né, Gibinha, obrigada pelo carinho, viu. O Antônio Ezequiel também está na audiência. Ô, Vanderlei, bora participar, manda um oi, um bom dia, preenche o seu cadastro aqui. Quem sabe você poderá ser o contemplado. No final do RCN Notícias de hoje a gente vai fazer o sorteio, tá bom? O Emerson Silva, o Macalé, taxista também na audiência, né, Macalé, bom dia, obrigada pela audiência. Bom trabalho pra você e pra todos os taxistas de Três Lagoas, tá bom? O Rodrigo Ferreira também, né, Rodrigo, obrigada pela audiência, um ótimo dia de trabalho. A Célia Prado, Cantídio, também na audiência. Ela diz, bom dia, Ana, manda um beijo pra Beira Rio aqui em Castilho. Um abraço pra todos aí, assentamento, a Fazenda Beira Rio, pessoal de Castilho na audiência, pessoal aí da Beira Rio, obrigada pela audiência, viu, Célia? Quem mais mandou recadinho pra gente? A Laurita também, Silva, bom dia, obrigada pela audiência. O Francisco Bandeira também na sintonia, a Fátima Carvalho, a Sônia Mariano. Muito obrigada, gente, pelo carinho de vocês e continue participando, continue interagindo com a gente. Pode mandar o seu bom dia, pode comentar os assuntos que estamos abordando, fique à vontade. 7h11 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, daqui a pouquinho temos mais informações do setor policial, temos vagas de emprego, mais de 100 oportunidades pra hoje, viu, gente? E daqui a pouquinho a gente vai falar de um projeto também muito bacana, que será lançado hoje aqui em Três Lagoas, através de uma parceria da Missão Salesiana e a empresa Suzano, que visa recolocar as pessoas ao mercado de trabalho. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre este projeto também. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção. Do básico ao acabamento, a melhor compra pra você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. Construir é mais que vender os produtos pra sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Sou a viola do sertanejo, sou a sanfona do valeirão, sou o ritmo da catira, sou cultura, sou diversão. Sou Três Lagoas e seu canto, sou o talento do artesão, sou a festa do folclore. Sorria! Alegria é nossa maior tradição. A festa do folclore de Três Lagoas voltou com o melhor da nossa cultura. Shows com Almir Sater, Rio Negro e Solimões, Daniel, Henrique e Diego, além de shows locais e regionais. A festa do folclore é nossa e a entrada é franca. De 18 a 21 de agosto, no Galpão da Nobe. RCN Notícias Agora sete horas e treze minutos e eu quero falar para você sobre a Vidrobox, que tem 23 anos aqui na cidade, realizando aí sonhos, sempre com as melhores soluções e levando qualidade, levando beleza e estilo para sua construção. O atendimento é personalizado, tem produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Tem guarda-corpo em inox ou vidro, esquadrias de alumínio para você dar um toque oriental na sua residência com muxarabe, fica muito bonito. pele de vidro, box para o seu banheiro, espelhos e muito mais. A Vidrobox fica na João Carrato, mil e quarenta. O telefone é o 3521-4042. Vidrobox, para quem leva qualidade a sério. Ana? O Rodrigo Lucas tem mais informações para a gente do setor policial. Rodrigo Lucas, não pode faltar a briga de marido e mulher, principalmente no final de semana. Bom dia! Pois é, Ana, bom dia a você novamente, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias. Pois é, né? Isso tem uma das ocorrências que não pode faltar aqui em Três Lagoas, né? A briga de marido e mulher. E ontem a polícia estava fazendo patrulhamento, na verdade, realizando ali o patrulhamento na festa do folclore, quando o outro ia acompanhar ali uma certa confusão que aconteceu. Essa confusão foi uma confusão generalizada e aí dois homens estariam brigando ali. A polícia foi até o local, um desses homens acabou fugindo. O outro foi abordado. Ele estava machucado, disse que não queria atendimento e tudo mais, mas os policiais conseguiram visualizar que ele estava um pouquinho alterado. Aí perguntou para ele, olha, por que vocês estavam brigando? Não, não sei, só quero ir embora, só quero ir embora, beleza. A mulher dele estava junto com ele. Aí o policial questionou assim, falou, ó, está vendo que o seu marido está alcançado e tudo mais, precisa de um condutor para levar o veículo, já que ele não pode dirigir dessa forma, né? Beleza. Ela falou que não tinha, tudo bem. Nisso, o homem acabou xingando ela, acabou querendo brigar com ela ali, que ocasionou outra confusão. A polícia acabou prendendo ele, ele foi encaminhado para a delegacia por violência doméstica. E aí complicou ainda mais a situação dele. Eu sei que foi todo mundo parar na delegacia na noite de ontem, né? Você vê, ao invés de ficar quietinho, curtindo a noite. Ontem teve o show aí do Henrique Diego, ficar quietinho na festa do folclore. Não, quis brigar, quis arrumar confusão, ainda quis ser o bonzão, né? No fim, saiu todo machucado e ainda passou a noite na delegacia. Complicada a situação, Ana. Volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo Lucas. Pois é, sempre tem aquele que quer estragar a festa, né? Mas a festa do folclore foi um sucesso, apesar desse probleminha aí. 7 e 17. Falando em violência doméstica, gente, as ações de conscientização referente à violência contra a mulher estão sendo realizadas pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social por meio do Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, o CRAM. E desde o início do mês, gente, já foram realizadas orientações para 257 mulheres que assistiram palestras ou participaram de atividades alusivas à campanha Agosto Lilás. Agosto Lilás é uma campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher e tem como objetivo de intensificar a divulgação da Lei Maria da Penha, sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o necessário fim desse tipo de violência, além de divulgar os serviços. Somente de janeiro a junho deste ano, o CRAM já realizou aproximadamente 500 atendimentos às mulheres em situação de violência. As ações serão realizadas ao longo deste mês de agosto, com panfletagens, palestras, também workshop, enfim, todo um trabalho voltado aí nesse mês de agosto para a conscientização contra a violência contra as mulheres, né? Mais de 500 atendimentos já foram realizados pelo CRAM, que é o Centro de Referência de Atendimento às Mulheres Vítimas de Violência em Três Lagoas. Sete e dezoito agora? Sete horas e dezoito minutos? Gente, com dificuldades de entender a língua portuguesa e em busca de apoio espiritual, foi que nasceu a Igreja Assembleia Missão Haitiana. No entanto, a construção desta igreja, gente, está parada devido à burocracia brasileira. Vamos entender um pouco mais na reportagem do Israel Espíndola. Este é o pastor Lourdes Jean Luiz. Ele é o líder espiritual de um grupo de haitianos que residem no bairro Real Parque, aqui em Três Lagoas. Ele nos conta que muitos desses haitianos estão com problemas emocionais pela falta da família. Foi aí que nasceu a Igreja Assembleia Missionária Haitiana. Nos haitianos precisam de apoio mesmo. Como que nós somos estrangeiros, estrangeiros aqui no país, nós estamos tentando deixar os haitianos sossegados. Como que sossegados? Para eles não correr atrás, vir para lá. Eu invito muita coisa errada para eles também, como nós somos crentes, servimos aos senhores. O pastor nos conta que a dificuldade de entender a língua portuguesa é o maior desafio dos haitianos que não conseguem assistir um culto e acabam ficando deprimidos longe de suas famílias. Mas essa igreja é um templo religioso dos haitianos, mas é assim. Mas desde 2013, entra aqui no Brasil, mas eu vi a situação dos haitianos. está com dificuldade de entender e falar português, mas como que eu sou líder, saio do Haiti, líder. Mas eu vi que é necessário que os haitianos construíssem um templo aqui no Brasil. Mas esse templo que você vê agora, esse templo nos construiu assim, sem apoio a ninguém, mas é com a força dos haitianos. Como assim, o haitianos que estão trabalhando, a maioria deles, o salário deles é R$ 1.200, R$ 1.100, mas ele, todo mês, ele compelar com R$ 50, R$ 100 para ajudar nós a chegar no jeito que o templo hoje. Aqui na região do Real Parque, são cerca de 90 haitianos entre homens, crianças e mulheres. E pela dificuldade de entender a língua portuguesa, que nasceu a ideia de construir a Igreja Assembleia Missão Haitiana. Agora, eles precisam que a justiça libere o alvará para que o povo haitiano possa receber a mensagem de Deus. A igreja foi construída com um pouco de cada um desses estrangeiros, mas, infelizmente, esse povo está conhecendo a burocracia brasileira e a obra está paralisada. Então, eu estou encaminhando para poder regular a obra, mas para regular, tem que ter um dinheiro também. Mas esse dinheiro, para achar, quem vai dar? É o povo, é o povo que ajuda, porque é o povo que é suado para chegar aí. Mas o povo está na rua, agora é difícil para achar o povo, para poder achar o dinheiro para regular. Se não achar o povo, se não entrar com o FIAS aqui, mas não vai achar o dinheiro para poder regular. Mas é por isso que eu preciso de um apoio, logo, logo, para o povo entrar por dentro, e para nós, combinando, e para achar o dinheiro. O pastor Lourdes deixa uma bênção de agradecimento ao povo trislagoense, que recebem de braços abertos o povo haitiano. A bênção é na língua oficial do Haiti. Bom dia, bem-vindo, ok? Porque Israel mandou a uma bênção. Então, é como isso é, nós dizemos, por exemplo, todos os países que estão assistindo, que estão assistindo a reportagem, nós estamos aqui, no país, nós estamos aqui para ajudar e pesquisar tudo, nós temos um reportagem que estamos fazendo, porque nós estamos passando a igreja, e nós mandamos para a igreja, porque a igreja é grande, a igreja é grande, a partir de hoje, a igreja é a pralmissão, mas eu mandei para fazer uma reportagem, ok? Nós vêm para fazer uma reportagem lá, mas nós temos que achar, muito bem, nós temos que achar muito, para que não tenha problemas, não vamos abrir a alpaca, ou se não tem possibilidade, vamos abrir a reportagem, não vamos abrir o telefone, não tem problema, não vamos abrir a alpaca. é muito importante essa igreja, enfim, para eles, porque a gente sabe que, infelizmente, não é fácil você estar em outro país, falar outra língua, ser inserido na sociedade, tem toda uma situação delicada, e é difícil, então, quem puder colaborar com esse grupo, com esses haitianos, gente, vamos ajudar. 7h24 agora, 7h24, daqui a pouquinho, a gente volta para falar sobre emprego, vamos saber das vagas de emprego disponíveis, para esta segunda-feira, na Casa do Trabalhador, que quarta, segunda-feira hoje ainda, já achando que é quarta-feira, oh, meu Deus do céu, daqui a pouquinho, então, as vagas de emprego disponíveis, para hoje, segunda-feira, e daqui a pouquinho, a gente vai falar também, gente, de um projeto, que será lançado hoje, que visa recolocar as pessoas, ao mercado de trabalho, daqui a pouquinho. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você, Vidro Box, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Brasil. No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo, verde, dinheirinho, amarelo, candarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a mil e duzentos reais. Mais uma camisa amarela no canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes, que batem um bolão, batem de vento. Multisodas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás, Algás, Postos BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Tuareg Seguros, Alto Oeste, Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas, Três Lagoas, RKM Máquinas, Ótica Bambu Brasil, Autopeças Mercenova, Refrigás, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipamentos. equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vidrobox. Há 23 anos realizando sonhos com as melhores soluções. Levando qualidade, beleza e estilo para a sua construção. Atendimento personalizado. Produtos inteligentes e exclusivos para o seu melhor conforto e segurança. Guarda-corpo em inox ou vidro. Esquadrias de alumínio. Muxarabe. Pele de vidro. Box para banheiro. Espelhos e muito mais. Rua João Carrato, 1040. Fone 3521-4042. Vidrobox. Para quem leva a qualidade a sério. RCN Notícias. 7h27 agora, 7h27. Vamos ao vivo agora com o Rodrigo Lucas. É hora da gente saber das vagas disponíveis. Presta segunda-feira. Início de semana, Rodrigo Lucas. Muita gente querendo saber de empregos. Atenção você que está desempregado. Está à procura de emprego. Quais são as vagas para hoje? Quantas vagas na casa do trabalhador? Bom dia. Pois é, Ana. Bom dia novamente a você e a todos que acompanham o RCN Notícias. São 113 oportunidades nesta segunda-feira. Nesse comecinho de semana para você na casa do trabalhador. Entre elas eu destaco mecânicos são 10, motorista carreteiro também 10, operador de caixa são 4, pedreiro 10, torneiro mecânico são 3 oportunidades, zelador são 2 oportunidades, auxiliar de estoque 4, borracheiro, 2 oportunidades disponíveis, carpinteiro de obras 3, eletricista de instalações 1, encanador também 1, encarregador de setor de concreto 1 oportunidade, jardineiros 1 oportunidade, lavador de veículos 1 oportunidade e líder de manutenção também 1 oportunidade. Lembrando que você pode baixar o aplicativo MS Contrata Mais para Trabalhador e lá você pode agendar o seu horário e ir até a casa do trabalhador com o horário já agendado para ter mais comodidade, mais conforto para você, tá bom? Ou você pode acessar o site mscontratamais.oms.gov.br barra trabalhar e lá você pode colocar o seu currículo, cadastrar o seu currículo, né? E verificar todas as oportunidades disponíveis para esta segunda-feira também. E você, empregador, lá você pode também cadastrar a sua vaga, a sua oportunidade de emprego, tá bom? Então é uma oportunidade para você de 3 de agosto, para você de toda a região, você que está procurando emprego nesta segunda-feira, nesse comecinho de semana, boa sorte para você, estou torcendo por você. Ana, volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Rodrigo, pela tua participação, tá aí, né gente? Muitas oportunidades de emprego para esta segunda-feira na Casa do Trabalhador, mais de 100 vagas disponíveis para hoje. Mas a gente sabe que apesar da quantidade de vagas, nem sempre é fácil, né, preencher essas vagas, justamente pela falta de qualificação profissional. E por falar em emprego, agora são 7h30, nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio a Sade Silva, ela que é coordenadora de projetos do Centro Juvenil da Missão Salesiana aqui de Três Lagos. E a gente vai falar justamente sobre isso, porque hoje, segunda-feira, a gente será lançado um projeto que visa a recolocação das pessoas no mercado de trabalho. E é sobre isso que a gente conversa com a Sade agora. Bom dia, Sade, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia, muito obrigada. Sade, vamos falar do que se trata esse projeto, como chama o projeto e qual que é o objetivo? Conexão profissional. A gente vem trabalhando com a questão de atingir os ODS, né, e o primeiro ODS, que é a Erradicação da Pobreza, né, está muito ligado à questão da empregabilidade. Então, desde o ano passado, nós tivemos uma grata surpresa de conseguir uma carta convite, receber uma carta convite da Suzano, iniciamos um projeto com a Suzano, e agora, esse ano, nós temos esse desafio. O Conexão Profissional vai ser um portal onde as pessoas vão poder se qualificar e, após essa qualificação, elas estarem disponíveis para a sociedade, seja por um emprego temporário, seja por um emprego por CLT. Então, ele vai estar ali qualificado à disposição de toda a comunidade tresnagoense. Mas, através desse projeto, vocês também, a Missão Salesiana, vai oferecer curso de capacitação? Isso, nós vamos qualificar, né, seja por cursos mais longos ou seja por cursos rápidos, uma reciclagem. Nós vamos aperfeiçoar essa mão de obra para colocar à disposição da sociedade. Aí, depois vai ter um portal. Exato. Vai ser tudo pelas mídias sociais, por WhatsApp, tem a questão pelo site, que você vai poder buscar. E ali vai estar uma série de pessoas qualificadas. São várias funções. Nós já vamos trabalhar agora com 16 profissões, tipos de profissões, na área da beleza, questão de limpeza. Nós vamos ter na parte de mecânicas, né, na parte de solda, costura. Então, vai ter várias possibilidades de profissionais. E qual o horário que vai acontecer esses cursos? Como vai funcionar a assagem? Os cursos, a princípio, vai ser no período noturno, né? Porque são pessoas, principalmente, que não estão empregadas, mas que acabam fazendo um bico ali, outro aqui. Então, para a gente não tirar essa oportunidade também. Então, a ideia dos cursos é acontecer no período noturno. Pode acontecer cursos no período diurno. Vai depender da demanda que a gente vai ter. E quando que começam as inscrições? Começamos hoje as inscrições, é. Hoje a gente começa com o lançamento. Essas pessoas, esses profissionais, eles vão se cadastrar, vão primeiro preencher uma pré-inscrição. Depois nós vamos convocar, né, para uma sondagem, uma triagem que nós vamos fazer com eles. Aí nós vamos direcionar para a capacitação e aí ele fica apto para entrar no portal. E como que funciona a inscrição? Por onde que a pessoa pode fazer? Nas nossas redes sociais já estão disponíveis, hoje, né? Vai estar disponível esse formulário para essa pré-inscrição e depois a nossa equipe vai estar entrando em contato com eles. E qual que é o critério para poder participar desses cursos? Não vai ter. Tem 18 anos acima, de preferência aquele que está desempregado, né? E aí a gente vai oportunizar esse... Também tem a questão do valor da renda familiar, né? Então, a Suzana, ela tem uma meta de atingir o número de pessoas, né, para tirar da linha da pobreza. Então, isso também vai levar em consideração. Então, a gente tem toda uma equipe que vai estar trabalhando com isso também. Ou seja, são cursos voltados para as famílias de baixa renda, para quem não tem uma qualificação, para quem está com dificuldade de entrar, de voltar para o mercado de trabalho, por falta dessa qualificação profissional. Às vezes não tem condições de pagar um curso, de fazer um curso. Isso. E são cursos gratuitos, Sádi. Totalmente, 100% de gratuidade. Que maravilha. E vocês devem começar quando esses cursos já? Nós já vamos começar. Nós já estamos começando com um grupo que a gente fez um piloto, né? Então, a gente já tem um grupo que já vai fazer parte dessa plataforma. E com a Prefeitura, nós temos o apoio dos Crasis, que também estão oferecendo alguns cursos. Essas pessoas já vão ser convidadas a fazer parte da plataforma. Exato. Vai ter em questão de ônibus ou não, transporte para essas pessoas? Para a formação, sim. Para a formação, transporte, uniforme, né? O lanche, tudo aquilo que a gente sempre oferece. Quantas vagas são, Sádi? Sem limite de vagas. Depende de cada curso, vai ter uma quantidade, né? De participantes, mas a gente vai estar fazendo sempre. Conforme a demanda dessa pré-inscrição, é que a gente vai direcionar os cursos. Isso tanto para homens quanto mulheres podem participar, aberto para todos? Para todos. Pernos acima de 18 anos, prestando os critérios, pode participar. Qual que vai ser a carga horária desses cursos? Depende. Tem curso pequenos de 50 horas, tem curso de 30 horas, tem curso de 200 horas, tem curso de 240, depende do curso. Qual que é aquele que você acredita que vai ter maior demanda, que já está tendo procura sem, Sádi? Na área da beleza, é um curso que são cursos bem, são bem solicitados, né? Na verdade, você não precisa de contratos por CLT, você pode trabalhar em casa, né? Então, são cursos, tem muita gente à procura desse profissional. Camelereiro, manicure, são cursos assim, Sádi? São cursos. Hoje a gente está atendendo, nós temos o curso de manicure e a procura é muito grande por ele, né? E você vê que também a prefeitura está com esse curso e lá está cheio, o nosso está cheio e tem sempre alguém pedindo. Que bom, né? Porque é uma maneira também das pessoas, dona de casa, às vezes tem filho para cuidar, mas dá para ser uma manicure nesse tempo. Exato, podem ficar em casa e ainda receber o seu dinheiro. Isso é muito bom. Sádi, o que levou vocês à Missão Salesiana, a fazer essa parceria com a Suzano, prefeitura, para oferecer esses cursos? A gente trabalha aqui em 3 de agosto, desde 2005, com a qualificação profissional. Então, a gente pega essas famílias e a gente forma. E era até ali o nosso trabalho. Hoje a gente vai fortalecer, direcionando essa pessoa que formou, que recebeu a formação para o trabalho. Então, o ciclo aumentou e para a gente isso é uma oportunidade muito bacana, né? Porque a gente vai além. Nós não vamos só qualificar, nós podemos também te empregar. Então, isso é muito... Foi o principal motivo da gente agarrar esse obstáculo que está sendo, né? Desculpa, obstáculo não, esse desafio que está sendo com a conexão profissional. Porque ele está nos desafiando, né? Porque a gente vai além daquilo que a gente sempre trabalhou, que é só a formação. Pois é, porque às vezes as pessoas falam, ah, mas eu já fiz tantos cursos, não me chamo, eu não consigo uma vaga no mercado de trabalho. Vocês vão ajudar a inserir essas pessoas no mercado de trabalho. Exato. E a gente está buscando novas parcerias para que realmente essa pessoa tenha essa oportunidade. Que bom. E isso é muito importante, gente. Nós já exibimos aqui uma série de reportagens falando justamente sobre isso, mostrando inclusive a situação de famílias em situação de pobreza aqui na cidade. Que sobram vagas de emprego, só que por outro lado, essas vagas não são preenchidas por falta de qualificação profissional. Ou às vezes porque as pessoas não conseguem, né? Entrar no mercado de trabalho. Olha que oportunidade esse projeto que será lançado hoje, que começa hoje em Três Lagoas, através de uma parceria da Missão Salesiano, Centro Juvenil, juntamente com a Suzano, com o apoio da Prefeitura. Que é qualificar, é te dar a oportunidade, vai qualificar essa mão de obra e vai ajudar te inserir no mercado de trabalho. Então, se você interessou, se você está desempregado, quer mudar de emprego, que pretende ter uma profissão, entre em contato com o pessoal da Missão Salesiana. Eu vou pedir, sabe, para você repetir o telefone, o endereço para contato. Isso, nós estamos lá na Vila Piloto, Avenida Dom Busco, número 221. Pode estar indo lá, que a nossa equipe está aguardando. E o nosso telefone, 3522-1425 ou 3522-0000. 3522-0000. Esse é facinho, ó, 3522-0000, 3522-0000, é o telefone para contato. Qual que é o horário de funcionamento, Saad? Das 7 da manhã até as 10 da noite. Eita, não fecha para almoço? Não, não fechamos, estamos lá. Eita, qualquer horário tem gente atendendo. Qualquer horário, sempre vai ter alguém para atender. Olha, gente, então não tem desculpa, viu? Às vezes você trabalha e não tem tempo, olha, até as 10 da noite. Das 7 da manhã até as 10 da noite tem atendimento no Centro Juvenil, lá da Vila Piloto. Gente, olha, não perca essa oportunidade, participa. A Sarah falou do curso de mecânico, por exemplo. A gente diariamente divulga aqui que a Casa do Trabalhador tem várias vagas de mecânico. E é uma profissão bacana, uma profissão que você tem um salário considerável para trabalhar nessas indústrias, enfim, nessas empresas, mas às vezes a pessoa não tem essa qualificação, a oportunidade, né, Saad? Exato, e nós vamos ter a mecânica de automóveis e a mecânica de motocicletas. Olha que bom, né? Tem vários outros cursos também, além de beleza, motocicleta. Sim, postura, nós temos a parte de solda também. Agora vamos ter aperfeiçoamento em garçom, vamos ter mídias sociais, para limpeza, né? Tanta limpeza para áreas residenciais quanto comercial. Então isso tudo a gente vai oferecer. Jardinagem. Isso tudo faz um diferencial, quando você tem uma qualificação, quando você tem, mostra que tem experiência, né, Saad? Isso mesmo. Tá certo, Saad, a gente quer agradecer pela tua presença, desejar sucesso para vocês do Centro Juvenil da Missão Salesiana de Três Lagos. A gente sabe da importância desse trabalho, ali do Mestre Armando, enfim, de toda aquela estrutura da Missão Salesiana, que presta um serviço fantástico, contribuindo sempre com a sociedade, lembrando que são de graça, gente, esses cursos, viu? Gratuito, não se paga nada. Então, bora qualificar, gente, bora se aperfeiçoar. Quem sabe você pode conseguir esse emprego tão almejado, tão desejado aí que você espera. Para isso é importante a qualificação. Se interessou, entre em contato com o pessoal do Centro Juvenil, o telefone é 352-2000-00, 352-2000-00. Obrigada, viu, Saad? Eu que agradeço, muito obrigada. Tá aí, gente, a gente conversou com a Saad Silva, que é a coordenadora de projetos do Centro Juvenil da Missão Salesiana de Três Lagos. 7h41 agora, daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Vidrobox, Rua João Carrato, 1040. RCN Notícias. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Brasil! No ano da Copa, o Grupo RCN marca mais um golaço de promoção. Promoção, tem que ser de amarelo. Verde, dinheirinho, amarelo, canarinho. Compre nas empresas participantes, preenche seu cupom virtual e concorra a 1.200 reais. Mais uma camisa amarela, o canarinho, toda sexta-feira. Atenção para as empresas participantes que batem um bolão no atendimento. Multisodas. Depósito de Gás Avenida. Ótica Especializada. Sete Farma. Digimac. PJ Performance Auto Center. Depósito de Gás. Algás. Postos BR, Nikkei e Paraty. Trilhas da Amazônia. Tuareg Seguros. Alto Oeste Chambrolé Consórcios. WCA Ferragens. Rio Piscinas Três Lagoas. RKM Máquinas. Ótica Bambu Brasil. Auto Peças Mercenova. Refrigás Refrigeração. Campos Imobiliária. Loja Essencial. Elétrica 3. Este dinheirinho, o amarelo, o canarinho. Mais um golaço de promoção do Grupo RCN. RCN Notícias. 7h43 agora. 7h43. Gente, olha só. Lançado em setembro de 2011 e presente há dois anos em Três Lagoas, o projeto Dar à Luz, realizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, garante à gestante o direito de entregar o bebê para adoção. A possibilidade é prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, gente, não há crime, viu, na entrega voluntária. Já deixá-los aí na porta de residência ou em terrenos baldios, isso sim é crime, abandono de incapaz. Vamos entender um pouco mais sobre esse projeto na reportagem da Tati Simon. Neste mês de agosto, maternidade, gestação e amamentação são assuntos que estão bastante em voga, principalmente por conta da campanha O Agosto Dourado, que fomenta a importância da amamentação com leite materno aos bebês. Só que você já parou para pensar que a gestação, a maternidade, tem que ser, num primeiro momento, desejada pela própria mãe, pela própria mulher? A gestação, quando ela não é desejada, quando ela não é sonhada por essa mulher, permite à futura mãe fazer o que é chamado de entrega voluntária do seu bebê. Um assunto pouco discutido, mas que é previsto, principalmente, na lei da adoção em nossa Constituição. Muito se fala sobre o contrário, mulheres que querem ser mães e, por isso, adotam crianças que estão nas filas de adoções. Mas o contrário, mulheres que não querem ser mães dos filhos que carregam no seu ventre, também podem fazer a conhecida entrega voluntária. Muitos translagoenses, no entanto, não conhecem esse trabalho, não conhecem essa parte da nossa legislação. Por isso, hoje, nós vamos desmistificar e explicar, portanto, o que significa a entrega voluntária de um bebê quando ele não é desejado pela mãe. Nas ruas, fomos em busca de conhecer a opinião da população. Dona Dery, é o seguinte, a senhora sabe que é possível uma família que queira adotar uma criança e lá entrar na fila de adoção para adotar essa criança, certo? Certo. O contrário, essa mãe que tem o bebê na barriga, mas não quer ser a mãe, ela quer entregar o bebê. Isso a senhora conhece? Não. Isso é possível? Ai, não sei. Ter um filho e entregar esse bebê é uma atitude legal ou ilegal? Eu acho ilegal, né? Legal. Se eu disser para a senhora que é legal. É? A nossa Constituição permite. É? É melhor dar do que abandonar. Não, é melhor dar do que abandonar, igual muitas mães fazem, né? É legal. Eu apoio, porque matar não, jamais, né? Ela tem que entregar para a adoção, melhor. Não, a gente não pode, né, continuar com essa cultura de morte, de matar, de morrer, né? A gente tem que procurar a paz. E a criança não pediu para vir, não pediu. Mas ela deve sim encaminhar outras famílias que têm desejo de ter um filho, né? De ter um bebê. É uma atitude bem legal essa. E a resposta é sim. A entrega voluntária, ao contrário do que muitas pessoas pensam, não constitui crime. E quem entrega o filho para a adoção não é de nenhuma forma responsabilizado pelo poder judiciário. A Elisângela Faciroli do Nascimento é assistente social judiciária e responsável pelo projeto Dar à Luz no Fórum da Comarca de Três Lagoas. E ela explica que a ação nasceu diante da necessidade de regulamentar a prática da entrega voluntária. As gestantes procuravam o fórum e gostariam de entregar os filhos legalmente para a adoção. Então, o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul instituiu o projeto Dar à Luz, que é para acolher essas gestantes, essas mães que desejam entregar legalmente os filhos para a adoção. O projeto Dar à Luz de Três Lagoas visa oferecer o acolhimento, apoio e orientação às gestantes que desejam entregar seus filhos em adoção de uma maneira responsável, combatendo o abandono e o infanticídio. Para evitar o que a gente observa nas redes sociais, na televisão, de encontrar crianças jogadas em caçambas de lixo, dentro de sacolas de lixo, dentro de rio. Então, esse projeto tem esse objetivo de oferecer acompanhamento social e psicológico para essas mães que externam esse desejo, que é amparado pela nossa legislação. Desde 2017, nós temos a lei da adoção que ampara legalmente essas mães que querem entregar o filho legalmente. A assistência social pontua que o acompanhamento começa assim que a gestante manifesta a falta de interesse em criar a criança. E isso se prolonga até depois do parto. Logo em seguida que ela dá a luz, a gente continua acompanhando, porque ela pode se arrepender em qualquer momento nesse processo de acompanhamento. Depois que o filho nasce, ela vai passar por uma audiência com o juiz, onde ela vai reafirmar esse desejo ou não. E depois da audiência, ela tem dez dias ainda para se arrepender da entrega. Em Três Lagoas, o projeto funciona desde 2020. Desde então, oito mulheres foram atendidas. O número poderia ser maior se não fosse a pandemia, que suspendeu os atendimentos por aqui. Na capital do estado, Campo Grande, foram atendidas 27 mulheres no ano passado. Onze delas entregaram os filhos e as outras 16 preferiram criá-los após receberem apoio. É um processo totalmente sigiloso. A mulher tem esse direito. Ninguém da família vai ser procurado. Somente o judiciário que vai ter acesso a esse desejo dela. É, tá aí, né, gente? Muita gente critica, né? Fala, ah, o filho vai para a adoção, legalizar. Mas é melhor, né, entregar o filho para a adoção, para quem quer cuidar, para quem realmente quer ser mãe e pai, do que deixar abandonado, né, gente? 7h50 agora. Eu quero agradecer aqui a audiência do João Costa. Agora, em a pouco, nós exibimos uma reportagem falando aí sobre a igreja dos haitianos, né, gente, que está paralisada. Eles estão com dificuldade para regularizar. O João Costa diz o seguinte. Bom dia, Ana. Sobre a igreja do haitiano, dá dó, né, de ver aí o Elias querendo cultuar. Eles são tão simples e humildes, é de partir o coração. Então, será que a prefeitura não podia ajudar? Fica aí, né, o João, esse recadinho para a prefeitura. Quem sabe a prefeitura poderá ajudar esses haitianos, né, gente? Precisa do departamento de cultura, tem que analisar essa situação dessas pessoas também. A Dina Alves diz, olha, se fosse uma boca de fumo ou um boteco para ajuntar bêbado, teria vistas grossas. Mas, como é povo de Deus, sofre perseguição. Ela diz ainda que a igreja dos haitianos seja livre. Flores Valdo Quirino também na audiência, muito obrigada. A Lívia Carolina, o Júlio César também na audiência. A Luzia Aparecida, muito obrigada. O Joel Santos, a Laurita Silva, lá no Jardim Maristela também na audiência. Luiz Benites Alcântara, muito obrigada a todos pela participação. 7h51, a gente vai falando agora sobre esporte, viu, gente? Atenção, você que gosta de pedalar, olha só. Em setembro, Três Lagoas vai realizar o novo passeio ciclístico, tá? Então, em setembro, Três Lagoas será invadida por ciclistas de diversas regiões. Isto para a segunda edição da competição de mountain bike. A prova de ciclismo que ficou conhecida como Eucalipto Ride vai acontecer aqui na cidade no próximo mês de setembro. E o Israel Espíndola preparou uma reportagem para a gente falando sobre o assunto. Caminhos que cortam as florestas de eucalipto aqui em Três Lagoas irá se tornar palco de disputas acirradas entre ciclistas da modalidade mountain bike. A segunda edição do Eucalipto Ride já tem data marcada. Será nos dias 17 e 18 de setembro. Na primeira edição, mais de 200 ciclistas estiveram competindo pelos trechos que cortam as florestas. A competição é aberta para os atletas profissionais e amadores, como explica um dos organizadores, Tiago Araújo de Souza. Israel, a gente está, assim, desde o ano passado, trabalhando bem forte aí para conseguir fazer um evento por excelência. E eu, junto com a comissão organizadora, assim, estamos com uma expectativa muito boa devido, assim, às pessoas que mandam mensagem para a gente, querendo fazer a reserva da inscrição. Então, assim, a gente está muito feliz diante do sucesso que a gente teve ano passado com o Eucalipto Ride. O diferencial deste ano será a estrutura oferecida aos participantes que começa no sábado no espaço Arena Mix. Dia 17 de setembro, a gente recebeu, assim, uma provocação da prefeitura por que não fazer um dia antes com o evento voltado para o município, né? Então, essa é a intenção do dia 17, ali no Arena Mix. A gente está fazendo um evento, um esquenta do Eucalipto Ride, onde a gente vai estar recebendo a população local e também fazendo um evento de bicicleta para criançada. Então, vai ser o Eucalipto Ride Kids. Também a gente vai ter show ao vivo, praça de alimentação. Vai ser o dia inteiro ali para receber a população local. Segundo o Tiago, na primeira edição, mais de 85% dos atletas eram de diversas cidades de Mato Grosso do Sul e também do interior de São Paulo. Nesta segunda edição, houve um aumento na procura dos atletas de Três Lagoas. A grande prova de mountain bike acontece no dia 18 de setembro, no distrito de Arapuá. Serão três percursos, o pró, mais desafiador, com 51 quilômetros, o esporte, com 35 quilômetros, e o turismo, para os iniciantes aproveitarem das belezas naturais, pedalando com apenas 21 quilômetros. A largada está prevista para as 7 horas da manhã. Dia 18 vai ser lá no Arapuá, no distrito de Arapuá, a gente vai ter o percurso pró de 51 quilômetros, o percurso esporte de 35 e o turismo de 25 quilômetros. Grau de dificuldade médio, porém, é uma região diferente de que todo mundo espera, porque tem bastante areia, ventania, uma região bem aberta, devido aos eucaliptos. Então, uma prova, para quem participou do primeiro reconhecimento, gostou bastante e achou um grau de dificuldade médio. Na categoria esporte, cerca de 300 a 400 de altimetria, também com a mesma intensidade de areia, uns bancões de areia bem grandes. E na categoria turismo, é mais para a galera participar e tirar aquelas belas fotos. Independente se é um ciclista profissional ou iniciante, o Eucalipto Ride é uma oportunidade de pedalar e conhecer a zona rural da nossa cidade. Se ficou interessado em participar, é bom fazer sua inscrição, porque as vagas são limitadas. As inscrições estão em abertos, tá? Já desde o dia primeiro, agora do mês que passou, as inscrições estão abertas. A gente está com a pretensão até 350 atletas, que é o que a gente conseguiu, assim, de troféu e medalha para todo mundo ser premiado. As inscrições estão abertas pelo site do Everton Duarte e de eventos esportivos. Vocês conseguem maiores informações pelo Instagram do Eucalipto Ride, que é arroba torneio MTB Eucalipto Ride. Aí ele tem bastante informações. Agora são sete horas e cinquenta e seis minutos, sete e cinquenta e seis. E eu quero mandar um abraço especial hoje para a dona Luísa, gente. Ela está completando hoje 74 anos, com muita saúde e graça de Deus. É a Valéria do bairro Vila Nova, né, que está mandando um abraço para a mãe dela, a dona Luísa do Jardim Cangalha, que hoje está completando 74 anos. Dona Luísa, parabéns para a senhora, viu, felicidades, que Deus abençoe a senhora, que continue dando bastante saúde. Aí, dona Luísa, né, está com peru aí a dona Luísa. É para o almoço, dona Luísa? Não, né? Ô, dona Luísa, um abraço para a senhora. Receba aí os parabéns da Valéria, né, da tua filha, que está mandando um beijão para a senhora. Hoje é a dona Luísa completando 74 anos. Obrigada, dona Luísa, pela audiência. Obrigada, viu, Valéria, pela sintonia também. A todos vocês que interagiram com a gente, muito obrigada, viu, pessoal, pela participação, pela interação, pessoal interagindo com a gente. A Kai também mandou recadinho para a gente aqui. Muito obrigada. Antônio Luísa, é hora da gente saber aí quem foi o pré-selecionado. Antes da gente falar do pré-selecionado, vamos só dar essa última nota, essa última informação aí do setor policial, porque a Polícia Federal, gente, realizou uma grande apreensão de mercadorias ontem, de maconha, viu, gente? Pois é, a Polícia Federal está nas ruas aí de todo o Mato Grosso do Sul. A Polícia Federal apreendeu aí quatro toneladas de maconha. A Polícia Federal, com apoio do Tor, apreenderam mais de quatro toneladas de maconha e prendeu dois homens em flagrante na manhã de ontem. A equipe policial abordou uma carreta na rodovia MS-386, entre Ponta Porã e Amambaia, aqui em Mato Grosso do Sul, e ao fiscalizar a carga, foram encontrados aproximadamente quatro toneladas e meia de maconha escondida numa carga de milho. O condutor e passageiro de 45 anos foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Federal em Ponta Porã, onde foram realizados os procedimentos relativos aí à prisão. Eles poderão responder na medida de suas responsabilidades pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode ser de cinco a quinze anos de prisão. É droga com força, hein, gente? Olha aí, o pessoal usando carga de milho para carregar, para transportar maconha, quatro toneladas e meia de maconha. Parabéns à Polícia Federal, que esse ano já retirou de circulação muita quantidade de drogas, hein? Antônio Luiz, vamos saber aí quem foi o pré-selecionado desta segunda-feira para concorrer a 500 reais na sexta-feira da promoção Piques Verde Amarelo. Vamos lá, é do telefone final 4511, ela é ela, é do Jardim das Oliveiras, é a Maria de Fátima Almeida dos Santos. Parabéns, Maria, você já está pré-selecionada sexta-feira, tem sorteio, de repente tem quinhentão aí na sua conta. Olha aí, parabéns, Maria, então foi a pré-selecionada de hoje, né? Quem sabe você poderá ganhar 500 reais na próxima sexta-feira, meio-dia tem um sorteio, e é só você continuar participando. Gente, manda um oi, um bom dia para o WhatsApp da Cultura, 999840163, você vai receber um link, vai preencher esse link, colocar o teu nome, a senha aqui do RCN Notícias é Rio Piscinas, e você vai estar concorrendo a 500 reais. Boa sorte, e já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta segunda-feira. Agradecendo a todos pela audiência, muito obrigada pela tua participação, para você que esteve conosco nesta segunda-feira. Eu desejo para você um ótimo início de semana, que seja uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, e a gente volta a se encontrar amanhã, a partir das 6h30, em mais uma edição do RCN Notícias. Até lá. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Do clássico ao rústico, aqui na Estrela Casa Decor, tem tudo para a sua casa, é isso mesmo, Júnior? É isso mesmo, tá?